O que é isso? Algum tipo de projetor de cinema do passado? É, tá vendo aquele projetor ali? Então, dá pra dizer que essa aqui é a tataravó daquele ali. Como assim? Não consigo entender como funciona. Parece só uma caixinha de metal. Aqui dentro acende-se uma vela que vai projetar esses desenhos feitos num vidro ou em outro material transparente, que vai passar por uma lente de aumento e será projetado na parede. Se a lanterna mágica era a tataravó do projetor digital, esse aqui deve ser o bisavô. É, bem por aí. Esse é um projetor de cinema pra rolo de filme 35mm. Nossa, enorme, né? Deve pesar quase uma tonelada, todo feito em ferro fundido. legal que aqui dá pra ver onde é colocado o rolo de filme e imaginar o funcionamento dela. E você tá vendo esses cartazes? E você tá vendo esses cartazes? A Cinemateca não tem apenas um acervo de filmes, mas sim um acervo sobre cinema no Brasil. Aqui existem cartazes, roteiros e diversos outros documentos que contam um pouco sobre a história do cinema no Brasil. E tem também a sala de exibição, né? Aqui é ótimo, sempre acompanhe a programação pelo site e redes sociais. E tem essas poltronas que são bem diferentes, lembra um pouco o que a gente falou antes sobre cadeiras. Sim, essas poltronas foram projetadas pelo designer Sérgio Rodrigues e são uma característica muito especial desse espaço. São obras de arte também. Tô vendo ali uma obra que parece meio destruída. Tá certo isso? E ali a gente vai ver uma história bem complicada. Fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Então vamos lá ver. Tchau 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 E até a próxima!